DJ 7W, não tá putaria porra DJ Caio JR, o brabo da 013 Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao baile do Elipa O dia de amanhã, nós não pode prever O dia de amanhã, nós não pode prever Lida a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Lida, 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 lida A xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Lida a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Ele tem fotinha de peça Jeito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, mimaceta Vai, mimaceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mimaceta Vai, vai, mimaceta Vai, vai, mimaceta Vai, vai, mimaceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mimaceta Vai, vai, mimaceta DJ 7W Não, 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 tá putaria, porra DJ Caio, J.R., o Bravo da 013 Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao baile do Elite O dia de amanhã, nós não pode prever O dia de amanhã, nós não pode prever Me dá a xereca hoje, que amanhã eu posso morrer Me dá, me dá, me dá, me dá a xereca Hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca hoje, que amanhã eu posso morrer Ele tem fotinha de peça, jeito marrento Cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero, vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta DJ 7W, tá putaria porra DJ Caio JR, o brabo da 013 Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga